O Hantaro que ama? Alguns o chamam de excêntrico. Fica frio, chefão. Paz interior. Pensa no pôr do sol em batatas fritas. Outros de esquentadão. Tô te chateando, ué! Não, senhor! Mas pergunte a ele, que ele só vai falar do seu próprio talento. Grande estilo, grandes responsabilidades. Nossa, mas por que ele é tão cheio de si? Eu te digo, por quê? É porque eu, Hantaro que ama, sou o maioral. Sou conhecido como chefão. A galera me ama! Ele gosta de pensar que é a peça fundamental no sucesso da galera. Muito bem. Meu trabalho duro valeu a pena, no fim das contas. É, ele tem orgulho do Valt. Você é um cara legal. Quem diria. Se você contar pra alguém... O bem dele, o rei de Roctavor, é do tipo resistência. Ele pode lutar à distância, especialmente quando usa sua técnica mais poderosa. Área Roctavor! Assista o Hantaro e Larry Rip em... Tema o Roctavor! Assista o Hantaro e Larry Rip? O que é isso?